E nós meus queridos e minhas queridas, estamos aqui no santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra e hoje nós queremos pedir ao Pai em nome de Jesus enchei-nos com o Espírito Santo, nós queremos pedir ao Pai que Ele possa realmente incendiar a nossa vida com este fogo espiritual, é com este Espírito que nós levantamos também as nossas mãos nos voltamos para a Capela do Santíssimo Sacramento, onde está o quadro da Divina Misericórdia e juntos rezamos, Jesus, eu confio em Vós, juntando as nossas mãos e olhando para a Doce Virgem Maria aquela que foi cheia do Espírito Santo, que nós reverenciamos neste santuário com o título de Nossa Senhora dos Prazeres ela que esteve intercedendo para a vinda do Espírito Santo na sala do Cenáculo em Pentecostes peçamos que ela interceda por nós, para que o Espírito Santo que habita em nós, possa realmente agir e nos transformar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém sentados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo é uma alegria muito grande meu querido e minha querida para nós podermos hoje participar desta pregação aonde nós vamos pedir, enche-nos do Espírito Santo sim, esta pregação meu querido e minha querida é dirigida a quem está buscando mais de Deus não se trata de algo que esteja faltando em sua vida nem de novas experiências e muito menos de uma nova religião eu estou querendo hoje falar para você daquela realidade necessária para a vida de todo cristão a plenitude do Espírito Santo se você tem uma Bíblia junto de você abra esta Bíblia comigo aí na carta aos Efésios no capítulo 5, versículo 18 página 1502 da Bíblia Ave Maria e aí está escrito não vos embriagueis com vinho que é uma fonte de devassidão mas enchei-vos do Espírito meu querido e minha querida eu quero que você preste atenção porque esta palavra é uma palavra muito forte é uma palavra muito importante é uma palavra decisiva para a vida de todos aqueles que estão buscando mais de Deus não fique contente em ter um cristianismo remendado não fique contente em ter um cristianismo morno não fique contente de ter um cristianismo que não produz resultados não Deus deseja dar a você esta experiência daquilo que Paulo acabou de falar para nós São Paulo está dizendo a plenitude do Espírito não é uma opção eu quero ou eu não quero mas São Paulo está revelando para nós que a plenitude do Espírito é condição depois São Paulo usa o plural enchei-vos significando que a plenitude do Espírito é para todos amém depois São Paulo falando enchei-vos ele está também dizendo que não é algo que acontece uma só vez mas deve a cada dia ser renovada esta experiência a cada dia deve crescer esta experiência em nossa vida e quando ela não existe uns são cristãos por costume sem sentir a alegria da fé vão à missa mas quase nunca leem a Bíblia não tem tempo para rezar não compartilham a sua fé outros porque não tem a plenitude do Espírito recebem a maravilha dos sacramentos por exemplo o batismo crismo eucaristia e não vivem a graça recebida declaram-se católicos não praticantes quantos já não buscam mais nada e assim pelo desconhecimento do Espírito Santo muitos acabam abandonando a fé seguem filosofias orientais creem em magia feitiçaria consulta dos mortos previsão do futuro alguns dirão mas padre eu sou batizado tenho o Espírito Santo é verdade todo aquele que é batizado tem o Espírito Santo amém mas não basta você dizer eu tenho o Espírito do Espírito Santo você pode ter um bujão de gás em sua casa porém para ferver a água não basta colocar a panela no fogão é necessário acender o fogo sim e também a água fora do fogo ela esfria o fogão meu querido e minha querida somos nós o acender e manter o fogo vem de Deus por isso o apóstolo Paulo ele diz para mim ele diz para você por exemplo aí em segundo Timóteo no capítulo 1 versículo 6 página 1521 ele diz eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos meu querido minha querida Deus está fazendo você ouvir estas minhas palavras porque Deus não quer mais um povo parado um povo que não sabe quem ele é de fato Deus não quer mais um povo que fica por aí sedento nunca é saciado quando Jesus prometeu que aqueles que bebessem da água que ele iria dar nunca mais teriam sede ele prometeu que justamente aqueles que crescem nele no seu interior jorrariam rios de água viva por isso Deus Todo-Poderoso trouxe você aqui por isso Deus Todo-Poderoso está fazendo você ouvir estas minhas palavras ele deseja entrar em teus vazios ele deseja entrar lá onde você muitas vezes se pergunta onde está Deus ele está querendo despertar você olhe para mim meu querido preste atenção porque a grande dificuldade muitas vezes nossa é porque nós não ouvimos com atenção e porque não ouvimos com atenção não recebemos repare meu querido eu te exorto Paulo disse a Timóteo Timóteo era uma pessoa que tinha sido batizada no Espírito eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus esta chama é o Espírito Santo que recebeste pela imposição das minhas mãos não importa se você é praticante ou não se participa ou já participou e deixou de participar do grupo de oração a todos que tem sede e desejo de algo mais profundo de Deus São Paulo revela que a plenitude do Espírito está disponível a plenitude do Espírito Santo meu querido e minha querida é aquilo que Deus deseja dar para você Deus não quer simplesmente que você tenha uma religião mas Deus quer que você tenha vida porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância isto significa crer no Pai que é amor ter a Jesus como Senhor e aprender a andar no Espírito significa ter esta vida abundante aonde nós aprendemos realmente a ser guerreiros que derrotam as mentiras do diabo aonde nós nos tornamos pessoas que não são movidas simplesmente por alguma coisa mas são movidas pelo Espírito por isso aquele que é cheio do Espírito Santo não é inconstante aquele que é cheio do Espírito Santo ele é constante ele é firme nada o abala porque está construído sobre a rocha que é Jesus Cristo por isso meu querido e minha querida qual é o meio para receber a plenitude do Espírito qual é o meio nós temos que reavivar nós temos que permitir que o Senhor reacenda nós temos que permitir que o Senhor sopre a chama do fogo do Espírito em nossa vida João 23 certa ocasião disse quando lhe perguntaram qual é a maior necessidade da igreja e João 23 respondeu a maior necessidade da igreja é o maior conhecimento e experiência do Espírito Santo então repare ser cheio do Espírito Santo não pode ser um momento mas ser cheio do Espírito Santo tem que ser uma experiência contínua diária se não estamos atentos a isso nós nos tornamos insensatos e voltamos para uma vida de trevas você tem que entender que ser cheio do Espírito Santo não é igual por exemplo a um entusiasmo passageiro às vezes as pessoas participam ou de uma reunião como essa ou de um retiro e saem pegando fogo querem salvar o mundo algum tempo depois a gente pergunta onde está fulano de tal e todo mundo fala não sei onde está o fogo não estava agindo nessa pessoa amém o fogo não estava agindo nessa pessoa era somente um fogo passageiro onde a pessoa tinha colocado palha e aonde nós colocamos palha o fogo não permanece o fogo somente permanece quando nós entendemos que temos que estar ali ali unidos a aquele que batiza no Espírito Santo que é Jesus Cristo amém temos que estar unidos a Jesus por isso meu querido e minha querida a primeira coisa para a gente não cair na armadilha do diabo que se aproveita da nossa ignorância a respeito do Espírito e faz com que a pessoa desista ou caia em excessos e erros para que a gente não caia nesta armadilha primeiro é necessário conhecer na Bíblia qual é a obra do Espírito Santo se você tem a sua Bíblia abre aí em Mateus no capítulo 22 versículo 29 página 1312 da Bíblia Ave Maria Jesus diz errais não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus se você não busca na palavra você não compreende quem é Deus e nem qual é o poder que Ele deseja dar para você segundo ponto muito importante nós meus queridos e minhas queridas temos que ter a Bíblia na mão amém para que nós possamos conhecer aquilo que Deus tem para nos dar segundo nós temos que aprender a caminhar com a igreja ela é que tem a missão de nos ajudar vejam logo depois que veio o Espírito Santo em Pentecostes logo depois que aquelas 120 pessoas ficaram cheias do Espírito Santo começaram a falar em novas línguas o que é que aconteceu abra sua Bíblia aí em Atos no capítulo 2 versículo 42 página 1416 da Bíblia Ave Maria perseveravam eles na doutrina dos apóstolos nas reuniões em comum na fração do pão e nas orações repare não é cada um para si não é cada um entendendo a sua maneira mas aqui a palavra de Deus é muito clara o que é que o diabo quer o diabo quer que cada um pense né de acordo com a sua ideia e o Espírito Santo quer que todos nós pensemos naquilo que o próprio Jesus desejou que nós sejamos um só rebanho guiado por ele inspirados por ele Jesus Cristo nosso salvador terceiro ponto muito importante para não cair na armadilha do demônio oração oração abra aí a sua Bíblia em Lucas no capítulo 11 versículo 13 página 1363 da Bíblia Ave Maria e Jesus diz aí para nós vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem isto significa nós temos que rezar e nós temos que pedir amém o Espírito Santo vem quando a gente ora o Espírito Santo vem quando a gente reza o Espírito Santo vem quando a gente pede o Espírito Santo se transforma em nosso consolo em nossa força o Espírito Santo dá cura o Espírito Santo liberta o Espírito Santo realiza milagres quando nós pedimos que ele venha nos dar a sua plenitude porém você tem que entender meu querido e minha querida que esta pregação é como o pontapé inicial de uma partida de futebol ninguém ganha a partida porque dá o pontapé inicial amém amém nós ganhamos a partida quando jogamos futebol se nós marcamos gol e nós somente marcamos gol se nós buscamos a palavra se nós caminhamos com a igreja se nós oramos e se você quer ajuda meu querido e minha querida para poder fazer isso eu quero desafiar você a vencer um outro perigo que o demônio coloca que é preguiça ou senão um outro perigo eu já sei esse é o perigo porque muitas pessoas são fracas espiritualmente eu já sei eu já sei a pessoa é autossuficiente é orgulhosa não tem a humildade de reconhecer que precisa aprender eu você todos nós precisamos todos os dias aprender amém saber ouvir por isso eu sugiro desafio você a ler este livro com atenção fogo de pentecostes este livro de minha autoria fogo de pentecostes desafio se você deseja realmente a plenitude do espírito se você não deseja ficar numa vida parada mas deseja uma vida abundante leia este meu livro leia faça aquilo que nele está escrito e você verá o poder do espírito transformará a sua vida amém levante a sua mão levante a sua mão pai querido e pai amado eu quero pedir que o espírito santo que habita em cada uma destas pessoas por causa do seu batismo o espírito santo que veio em pentecostes com línguas de fogo e derramou os seus carismas possa realmente renovar a vida de cada uma destas pessoas incendeia estas pessoas com o espírito santo amém bata palmas para Jesus bata palmas e aí e aí